É forro, choque no pé, choque no bimbo Se liga no novo som que tá chegando aí É forro, choque no pé, forro, choque no pé O nosso batidão do Brasil Olha a galera, tá chegando, opa, ô que tribão E tá lançando esse forro, assentação Tá tudo preparado, as periguetes tá no clima Hoje vai rolar o movimento com as vinheta Liga pra mamãe, fala pra papai Que hoje eu vou voltar de madrugada Eu vou curtir a noite com os mano na quebrada Ficar sozinho em casa não dá com nada Liga pra mamãe, fala pra papai Que hoje eu vou voltar de madrugada Eu vou curtir a noite com os mano na quebrada Ficar de boa só assim eu não dá com nada Cheguei no posto de gasolina Olha, liguei o som do carro e as minas começou a chegar Hoje a mulherada tá no clima Eu sou raparigueiro, quero piriguetear Cheguei no posto de gasolina Olha, liguei o som do carro e as minas começou a chegar Hoje a mulherada tá no clima Eu sou raparigueiro, quero piriguetear Hey, pô, eme, eê, 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 E, eê, 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 eee, E, eê, 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 eê A bol poletão deixa as cornetas, fala, meu ladrão Vim, só no miúdinho, só no miúdinho Vim, só no miúdinho, só no miúdinho Vim, só no miúdinho Canta-se e vem Hoje vai rolar o movimento com as meninas Liga pra mamãe, fala pra papai Que hoje eu vou voltar de madrugada Eu vou curtir a noite com os manos na quebrada Fica de boa sozinho, não tá com nada Liga pra mamãe, fala pra papai Que hoje eu vou voltar de madrugada Eu vou curtir a noite com os manos na quebrada Fica em casa sozinho, não tá com nada Cheguei no post de gasolina Olha, liguei o som do carro e as minhas começam a chegar Hoje a mulher anda tá no clima Eu sou raparigueiro, quero periguetear Cheguei no post de gasolina Liguei o som do carro e as minhas começam a chegar Hoje a mulher anda tá no clima Eu sou raparigueiro, quero periguetear Cheguei no post de gasolina Olha, liguei o som do carro e as minhas começam a chegar Hoje a mulher anda tá no clima Eu sou raparigueiro, quero periguetear Joga pra cima, joga pra cima, menino Vem, vem, só não pisa não, só não pisa não Bola, macho, velho Essa música que vou lançar pra todas as vaqueiras do meu Brasil Bora, macho, velho Bora gastar dinheiro, bora gastar dinheiro Fica bom, é vida de vaqueiro Bora gastar dinheiro, eu sou vaqueiro, aceitação Poupou cheio de dinheiro, em cima de uma razão Joga o chapéu pra cima, vai, vai moleque Saio de casa pra gastar o meu dinheiro A mulherada gosta, pira quando eu chego Se é balada não chega de carrão Na vaquejada, em cima de uma razão Desce uma verita aí que hoje eu vou beber Eu só vou embora quando amanhecer Alô, mulherada, pode vir, pode chegar Que na balada do vaqueiro Tem escobitos pra tomar Bora gastar dinheiro, bora gastar dinheiro Vida boa, é vida de vaqueiro Bora gastar dinheiro, eu sou vaqueiro, aceitação Poupou cheio de dinheiro, em cima de uma razão Se é balada não chega de carrão Na vaquejada, em cima de uma razão Bora gastar dinheiro, bora gastar dinheiro, eu sou vaqueiro, aceitação Poupou cheio de dinheiro, em cima de uma razão Olha que roda o copo Ô Neto, mais uma gachaça, bora e pinga Que eu quero é beber Olha que roda o copo Ô não aguenta, bebe leite A minha gargatata, se que eu bebo pra você Essa daqui vai pra galera da cachaça Se quer beber comigo tem que aguentar beber Se quer pinga ou cerveja, nós ajeita pra você Sexta-feira já chegou Eu vou tomar meia no posto de gasolina Na frente do cabaré A mulherada de hoje em dia já não tá mais escolhendo Bebe tudo que tu der, menos o tal do veneno Se tá na mesa do bar, tudo que vi Elas tomam, se não estragasse os dentes Nós toma veracitão Olha que roda o copo Ou dessa e mais uma gachaça, bora e pinga Que eu quero é beber Olha que roda o copo Ô não aguenta, bebe leite A minha gargatata, se que eu bebo pra você E pra cantar comigo João Silveira do Forró Perfeito É nóis, chote no pé Deixa comigo o Larquinhos Na, 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 no, no É chote no pé E forró perfeito Se quer beber comigo tem que aguentar beber Se quer pinga ou cerveja, nós ajeita pra você Essa pera já chegou Eu vou tomar mer no poço de gasolina Na frente do cabaré A mulherada de hoje em dia Já não tá mais escolhendo Bebe tudo que tu der, menos o tal do veneno Se tá na mesa do bar, tudo que dá Elas tomam, se não estragasse os dentes Nós toma veracitão Olha que roda o copo E desse mais um a cachaça Ou vá te pinga aí Que eu quero é beber Olha que roda o copo Que não aguenta, bebe leite A minha gargata, se que eu bebo pra você Olha que roda o copo Ou desse mais um a gachaça V dá te pinga aí Que eu quero é beber Olha que roda o copo Ou não aguenta, bebe leite A minha garganta tá seco, eu bebo pra você Olha que roda o copo, em vez de mais um arcaçafo Que pinga aí, que eu quero é beber Olha que roda o copo, ou não aguenta, bebe leite A minha garganta tá seco, eu bebo pra você Fala João Silveira, todo junto meu brother Sucesso parceiro Olha o Marquinhos, chote no pé Heróis doidão Agora vou chamar as meninas, gatinha pra dançar e curtir comigo, ei Bora pra domigueira comigo, nenê Só no miúdinho, só no miúdinho Eu vou chegando, eu vou parando o meu carrão O bicho é turbinado, rebaixado e com somzão Vejo o fumeiro e com suspensão Aqui as meninas piram porque tem terra de solano Chega uma gatinha, entra e bola brasileira Bora farinha, beijar na boca a noite inteira Que hoje eu tô de bomba, um creme muito legal Simbora, tira onda que fazeiro Eu disse alô, se liga aí gatinha, meu pageiro chegou O nada rebaixado, é que gente que eu vou Curtindo na domigueira Eu disse alô, se liga aí gatinha, meu pageiro chegou O nada rebaixado, é que gente que eu vou Curtindo na domigueira É domigueira e a galera tá doidinha pra dançar Com o forró chato do pé Bora comigo Eu vou chegando, eu vou parando o meu carrão O bicho é turbinado, rebaixado e com somzão Vejo o fumeiro e com suspensão Aqui as meninas piram porque tem terra de solano Chega uma gatinha, entra e bola brasileira Bora, vai, ia beijar na boca a noite inteira E hoje eu tô de bomba, um creme muito legal Simbora, tira onda que fazeiro Eu disse alô, se liga aí gatinha, meu pageiro chegou O nada rebaixado, é que gente que eu vou Curtindo na domigueira Eu disse alô, se liga aí gatinha, meu pageiro chegou O nada rebaixado, é que gente que eu vou Curtindo na domigueira Vem comigo, vem Eu disse alô, se liga aí gatinha, meu pageiro chegou O nada rebaixado, é que gente que eu vou Curtindo na domigueira Oh, 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 oh Laguação, é que gente que eu vou Pense no pisseiro bruto, aí Oi, eita batidão Eu quero um porcento de chances com você Para o nosso amor nascer Esqueça o passado e quem te fez sofrer Te quero do meu lado e nunca te pertei Pra tocar no seu coração Assim que eu te vi, eu senti o amor Nascer, foi tão bom te conhecer Palavras que tocarão no meu coração Não sei se é loucura ou se é paixão Mas meu amor, estou sofrendo demais Viver sozinho já não sou capaz O meu coração tá querendo te ter Te quero demais, eu amo você Eu quero um porcento de chances com você Para o nosso amor nascer Esqueça o passado e quem te fez sofrer Te quero do meu lado e nunca te pertei Oh não Chote no pé falando de amor Bora meu amigo Leandro Sarkisby Assim que eu te vi, eu senti o amor nascer Foi tão bom te conhecer Foi tão bom te conhecer Palavras que tocarão em meu coração Não sei se é loucura ou se é paixão Mas meu amor, estou sofrendo demais Viver sozinho já não sou capaz O meu coração tá querendo te ter Te quero demais, eu amo você Eu quero um porcento de chances com você Para o nosso amor nascer Esqueça o passado e quem te fez sofrer Te quero do meu lado Só os becos, vai fazer comigo Eu quero um porcento de chances com você Para o nosso amor nascer Para o nosso amor nascer Esqueça o passado e quem te fez sofrer Eu te quero do meu lado e nunca te pertei Um porcento Só um porcento que eu quero com você, Galina Choque no pé, choque no pé Falando de amor Choque no pé, choque no rique Eu já falei Que não tem dinheiro pra beber uísque É minguinha que o efeito é o mesmo Mais uma sexta-feira que chegou E eu não paro de pensar em ti Você com teu jeitinho me conquistou Que que é isso? Quando estou contigo me sinto no paraíso Fica bobo de felicidade, meu coração Você já faz parte da minha vida E depois problema você tem solução Se estou contigo não tem tempo ruim Se estou contigo não tem tempo pra solidão Se estou contigo a felicidade toma conta Do meu coração Quem é ela? É a cachaça Sem ela na minha vida eu não vivo, não Quem é ela? É a cachaça Que cura a serida do meu coração Quem é ela? É a cachaça Sem ela na minha vida eu não vivo, não Quem é ela? É a cachaça Que cura a serida do meu coração Se amar tá difícil Bora buba, bebê, cachaça, menino Canta comigo assim Mais uma sexta-feira que chegou E eu não paro de pensar em ti Você com teu jeitinho me conquistou Que que é isso? Quando estou contigo me sinto no paraíso Fica bobo de felicidade, meu coração Você já faz parte da minha vida E com os problemas você tem solução Se estou contigo não tem tempo ruim Se estou contigo não tem tempo pra solidão Se estou contigo a felicidade toma conta Do meu coração Quem é ela? É a cachaça Sem ela na minha vida eu não vivo, não Quem é ela? É a cachaça Que cura a serida do meu coração Quem é ela? É a cachaça, sem ela na minha vida eu não vivo não Quem é ela? É a cachaça, que cura a serida do meu coração Joga no swing e vença, amém do sol DJ, amém do sol DJ Joga no swing e vença, amém do sol DJ, amém do sol DJ, amém do sol DJ O som do meu carrão, cheguei, voltei muita pressão Menino, aqui o trem é bom, as novinhas ficam doidas quando eu abro o paredão Eu liguei, o som do meu carrão, cheguei, voltei muita pressão Menino, aqui o trem é bom, mas as novinhas ficam doidas quando eu abro o paredão Mas elas gostam de beber, de enfarriar, de sainha, coxinha, elas gostam de dançar Alô DJ, bota pra tocar, a nova pisadinha que as menas quer dançar Mas elas gostam de beber, de enfarriar, de sainha, coxinha, elas gostam de dançar Alô DJ, bota pra tocar, a nova pisadinha que as menas quer dançar Assim! Mas quando eu mando elas subir, essas gatinhas vãem só Com elas, zing e ponem, com elas, zing e ponem Elas é sensacional, tem o jeitinho que comando Com elas, zing e ponem, com elas, zing e ponem Abra o paredão e deixa as cornetas falar, meu patrão Forrochão no pé, forrochão no pé Tá diferente dança, gente Desce, eu liguei o som do meu carrão Cheguei, voltei muita pressão Menino, aqui o trem é bom Mas as novinhas ficam doidas quando eu abro o paredão Eu liguei o som do meu carrão Cheguei, voltei muita pressão Menino, aqui o trem é bom Mas as novinhas ficam doidas quando eu abro o paredão Mas elas gostam de beber e de farriar De sainha curtinha, elas gostam de dançar Alô DJ, bota pra tocar A nova pisadinha que as mina quer dançar Mas elas gostam de beber e de farriar De sainha curtinha, elas gostam de dançar Alô DJ, bota pra tocar A nova pisadinha que as mina quer dançar Assim ó Mas quando eu mando ela subir e essas gatinhas vai e sobe Com ela zingue pode, com ela zingue pode Elas é sensacional, tem o jeitinho que comando Com ela zingue pode, com ela zingue pode Mas quando eu mando ela subir e essas gatinhas vai e sobe Com ela zingue pode, com ela zingue pode Elas é sensacional tem o jeitinho que comando Com elasticidade, com elasticidade Vai, 10 novinha, 10, 10 novinha Para DJ Robinho Réguas gravei, meu irmão Mais uma, pra falar de amor Madrugada vazia, e eu pensando em você, minha linda Na madrugada vazia, e eu querendo você Ou não, minha cama tá tão fria Será que vou enlouquecer? Você pode até ficar, mas não vai encontrar Um alguém que te ama, como eu te amei E quando se arrepender, eu vou dizer pra você Que agora tô feliz, encontrei meu amor Então vai, pra procurar alguém que vai te amar Porque menina que no seu lugar, já encontrei outra paixão Então vai, tu vai colher o que você plantou De tanto sofrimento o coração chorou Hoje eu não te quero mais Juntinho no pé, falando de amor Pode dançar, pode dançar Paixão não tem Busca de minha autoria, sucesso em todo o Brasil Na madrugada vazia, e eu querendo você Ou não, minha cama tá tão fria Será que vou enlouquecer? Você pode até ficar, mas não vai encontrar Um alguém que te ama, como eu te amei E quando se arrepender, eu vou dizer pra você Que agora tô feliz, encontrei meu amor Então vai, pra procurar alguém que vai te amar Porque menina que no seu lugar, já encontrei outra paixão Então vai, tu vai colher o que você plantou De tanto sofrimento o coração chorou Hoje eu não te quero mais Então vai, pra procurar alguém que vai te amar Porque menina que no seu lugar, já encontrei outra paixão Então vai, tu vai colher o que você plantou De tanto sofrimento o coração chorou Hoje eu não te quero mais Continuo, não, não, não Choque no pé falando de amor Eita paixão É, choque no pé Choque no pé Ei mulher Tá pensando o que, hein? Agora eu tô solteiro Só curtindo o movimento Joe Pode dançar, pode dançar Tu tá pensando o que, que eu parei de beber agora Que tô solteiro, vem, que eu vou tomar Ô pinga com limão, uma ceba gelada Eu tô curtindo junto com a mulherada Tu tá pensando o que, que eu parei de beber agora Que tô solteiro, vem, que eu vou tomar Ô pinga com limão, uma ceba gelada Eu tô curtindo junto com a mulherada Ah, você pensou que não ia se arrepender Sacaneou quem gostava de você Ah, você pensou que não ia se arrepender Sacaneou quem gostava de você Agora pede pra votar, dizer, está apaixonado Falando que me ama demais Mas eu não vou te perdoar Você só me fez chorar Você vai ficar pra trás Agora pede pra votar, dizer, está apaixonado Falando que me ama demais Mas eu não vou te perdoar Você só me fez chorar Vai ficar pra trás Chote no pé, é show Não tá pensando o que, que eu parei de beber agora Que tô solteiro, vem, que eu vou tomar Ô pinga com limão, uma ceba gelada Eu tô curtindo junto com a mulherada Não tá pensando o que, que eu parei de beber agora Que tô solteiro, vem, que eu vou tomar Ô pinga com limão, uma ceba gelada Eu tô curtindo junto com a mulherada Ah, você pensou que não ia se arrepender Sacaneou quem gostava de você Ah, você pensou que não ia se arrepender Sacaneou quem gostava de você Agora pede pra votar, dizer, está apaixonado Falando que me ama demais Mas eu não vou te perdoar Você só me fez chorar Vai ficar pra trás Agora pede pra votar, dizer, está apaixonado Falando que me ama demais Mas eu não vou te perdoar Você só me fez chorar Você vai ficar Vai ficar pra trás Agora pede pra votar, dizer, está apaixonado Falando que me ama demais Mas eu não vou te perdoar Você só me fez chorar Vai ficar Vai ficar pra trás Agora pede pra votar, dizer, está apaixonado Falando que me ama demais Mas eu não vou te perdoar Você só me fez chorar Vai ficar pra trás Se liga aí, se liga aí Essa galera conhece Show, show Tá diferente E tá noçante Eu vou beber Deixa só pra poder esquecer ela Tô gamado nela Tô gamado nela E tá mulher bandida Parecendo o que tem em mel Amanheço Fando numa cama de maté Vixe, que mulher bandida aí Achou que eu entrei Uma fria, meu parceiro Chame, show Chame, show Na sexta-feira saí pra lançar forró Me misturei com a galera do gogó Tomando gole na maior animação Eu não sabia que tudo era ilusão Logo arrastei essa morena pra lançar A noite inteirinha mexendo pra lá e pra cá Ela me disse assim, esse é o meu coração Me apaixonei, eu não tomo decepção Mas eu não sabia que a danada era casada Meu Deus, meu céu Eu entrei em uma furada Eu fiz pra ela tanta jura de amor No outro dia a princesadinha me largou Mas eu vou beber cachaça pra poder esquecer ela Tô gamado nela Tô gamado nela Tô gamado nela Eita mulher bandida Parecendo que tem mel Amanheço Foi numa cama de maté Mas eu vou beber cachaça pra poder esquecer ela Tô gamado nela Tô gamado nela Eita mulher bandida Parecendo que tem mel Amanheço Foi numa cama de maté Amanheço Foi tudo surrado de amor E apaixonado por essa bandida Pode lançar, pode lançar, pode lançar Na sexta-feira saí pra dançar forró Me misturei com a galera do gogó Tomando gole na maior animação Eu não sabia que tudo era ilusão Logo arratei essa morena pra lançar A noite inteirinha mexendo pra lá e pra cá Ela me desaciaceu meu coração Me apaixonei e olhou o tamanho de decepção Mas eu não sabia que a danada era casada Meu Deus do céu, eu entrei em uma furada Eu fiz pra ela tanta jura de amor No outro dia a pensadinha me largou Mas eu vou beber cachaça pra poder esquecer ela Tô gamado nela Tô gamado nela Eita mulher bandida Parecendo que tem mel Amanheço Foi numa cama de maté Mas eu vou beber cachaça pra poder esquecer ela Tô gamado nela Tô gamado nela Eita mulher bandida Parecendo que tem mel Amanheço Foi numa cama de maté Mas eu vou beber cachaça pra poder... Esquece ela, tô tomando nela, tô tomando nela Eita mulher bandida, parecendo que tem mel Amanhecer fã numa cama de maté Fiche papai Quem não tem dinheiro pra beber uísque, bebe pinga Que o efeito é o mesmo, menino Pode dançar Essa daqui vai pra todas as minhas gatinhas do interior Que curte chote no pé no paredão Oh, paixão Canária na mão Olha que jeito de menina, tem sorriso, me fascina Eu fico doido pra te amar Com óleo sensual, fora do amor sozinho, fico a pensar De shortinho vermelho, mexendo no cabelo, é pura sedução Será que ela tá me dando bola? Será que ela gostou de mim? Passando na minha frente toda hora Me seduzindo com aquele shortinho Será que ela tá me dando bola? Será que ela gostou de mim? Passando na minha frente toda hora Me seduzindo com aquele shortinho Menina linda Do interior Seu jeito lindo Que me conquistou Oh, yeah Pra tocar no seu coração Marque um short no pé Isso vai dar o que falar, hein Oh, meu irmão Será que ela tá me dando bola? Será que ela gostou de mim? Passando na minha frente toda hora Me seduzindo com aquele shortinho Será que ela tá me dando bola? Será que ela gostou de mim? Passando na minha frente toda hora Me seduzindo com aquele shortinho Oh, 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 menina linda do interior Oh, 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 seu jeito lindo que me conquistou Quando ela passa todo mundo fica olhando, aquele shot curto ela fica provocando Menina, se eu te pego você não escapa não, eu vou fazer de tudo pra ganhar, pra ganhar teu coração Oh, 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 menina linda do interior Oh, 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 seu jeito lindo que me conquistou Um beijo no coração de cada um de vocês Falando de amor Alô, paixão Alô, mulherada Bora dançar comigo aí, vem Tá diferente dançante, meu patrão Só no miúdinho, só no miúdinho Como é que pode a mulherada ficar doida Quando esse cara chega na balada, meu irmão Estilo pinta magnata, ele chega chegando É com a marra de patrão Como é que pode a mulherada ficar doida Quando esse cara chega na balada, meu irmão Estilo pinta magnata, ele chega chegando É com a marra de patrão Calça apertada, camiseta colada Cabelo espantado, é curtição Corrente de ouro, relógio importado Só bebo whisky de patrão Quando ele chega rebolando A mulherada chama-lhe gostosão Mas ele é o chavada mulherada É o top da balada e gosta do batidão Olha quem vem, olha quem chegou Esse é o cara, ele é o pegador É o pegador, a mulherada fica olhando Em cima do palco ele canta rebolando Mas olha quem me viu, olha quem chegou Esse é o cara, ele é o pegador É o pegador, a mulherada fica olhando Em cima do palco ele canta rebolando Forrochote no pé, o novo batidão do Brasil Só no miudinho, só no miudinho Como é que pode a mulherada ficar doida Quando esse cara chega na balada, meu irmão Estilo pinta maquinata, ele chega chegando É com a marra de patrão Como é que pode a mulherada ficar doida Quando esse cara chega na balada, meu irmão Estilo pinta maquinata, ele chega chegando É com a marra de patrão Calça apertada, camiseta colada Cabelo espetado, é curtição Corrente de ouro, relógio importador Só bebo whisky de patrão Quando ele chega rebolando A mulherada chama de gostosão Mas ele é o chata da mulherada É o top da balada e gosta do batidão Mas olha quem vem vendo, olha quem chegou Esse é o cara, ele é o pegador É o pegador, a mulherada fica olhando Em cima do palco, ele canta rebolando Mas olha quem vem vendo, olha quem chegou Esse é o cara, ele é o pegador É o pegador, a mulherada fica olhando Em cima do palco, ele canta rebolando Mas olha quem vem vendo, olha quem chegou Esse é o cara, ele é o pegador É o pegador, a mulherada fica olhando Em cima do pouco ele canta rebolando Chame show E eu falei É forro, chote no pé Forro, chote no pé Bora lá, chuvei Chote no pé Forro, chote no pé Pra tocar no seu coração Paixona no pé Canta, comenta e canta Deixa o amor entrar dentro do coração Amar sozinho linda não tem jeito não Porque sem não deixar de orgulho o povo Um lindo vinho, um mundo só pra te amar Preciso de uma chance pra te conquistar E mostrar o grande amor que tem dentro Um desse coração que só quer te amar Um desses braços abertos e só quer te abraçar Eu quero sentir teus lábios tocando aos meus E fazer você perceber que nunca me esqueceu No frio da solidão No frio da solidão, o meu coração Desse jeito não vai aguentar Ou num alguém que não me ama Pra tocar no seu coração Chote no pé Chote no pé Mais apaixonado que o Luque Canta assim Deixa o amor entrar dentro do coração Amar sozinho linda não tem jeito não Porque sem não deixar de orgulho o povo Um lindo vinho, um mundo só pra te amar Preciso de uma chance pra te conquistar E mostrar o grande amor que tem dentro Um desse coração que só quer te amar Um desses braços abertos e só quer te abraçar Eu quero sentir teus lábios tocando aos meus E fazer você perceber que nunca me esqueceu No frio da solidão, o meu coração Desse jeito não vai aguentar Me tira do sufoco, estou morrendo aos poucos Por um alguém que não me ama No frio da solidão, o meu coração Desse jeito não vai aguentar Me tira do sufoco, estou morrendo aos poucos Por um alguém que não me ama No frio da solidão, o meu coração Desse jeito não vai aguentar Me tira do sufoco, estou morrendo aos poucos Por um alguém que não me ama Oh, apaixonada Essa vai pra todas as minhas gatinhas apaixonadas aí, hein Curtindo o chote no bem É, chote no bem Vem pra balada do vaqueiro Vem pra balada do vaqueiro Se liga, nós ostenta que nós tem muito dinheiro Vem pra balada do vaqueiro Se liga, nós ostenta meu irmão Alô, mulherada, vem pra mesa do patrão Alô, mulherada Pode vir pra mesa do patrão Que tem o uísque do mundo pra nós beber E a galera do chapéu joga pra cima Joga pra cima Hoje a mulherada pode vir Oh, cola vem em mim Se liga que eu tô facinho Hoje vai ser pura curtição Eita balada boa Só ostenta meu patrão Mas hoje a mulherada pode vir Oh, cola vem em mim Se liga que eu tô facinho Hoje vai ser pura curtição Eita balada boa Só ostenta meu patrão Tá tudo tão bem feito Muita birita gelada Eu tô curtindo a vibe junto com a mulherada Elas tomam cerveja Mesurando com a jadon Tomando banho de piscina Joga pra cima Vem pra balada do vaqueiro Vem pra balada do vaqueiro Se liga que onda é essa meu irmão Alô mulherada vem pra mesa do patrão Alô mulherada vem pra mesa do patrão Hoje a mulherada pode vir Ô cola vem em mim, se liga que eu tô fácil Hoje vai ser pura curtição Eita balada boa, só as tope o patrão Mas hoje a mulherada pode vir Ô cola vem em mim, se liga que eu tô fácil Hoje vai ser pura curtição Eita balada boa, só as tope o patrão Tá tudo tão perfeito, muita perita gelada Eu tô curtindo a vibe junto com a mulherada Elas tomam cerveja misturando com a chadona Tomando banho de piscina Joga pra cima, vem pra balada do vaqueiro Vem pra balada do vaqueiro Se liga, nós ostenta que nós tem muito dinheiro Vem pra balada do vaqueiro Se liga nessa, meu irmão Alô mulherada, vem pra mesa do patrão Vem pra balada do vaqueiro Vem pra balada do vaqueiro Se liga, nós ostenta que nós tem muito dinheiro Vem pra balada do vaqueiro Que onda é essa, meu irmão Alô mulherada, vem pra mesa do patrão Eita batidão do bom Pode dançar, pode dançar Galera do Marreão que gosta de curtir vaquejada Tamo junto e me chorar Forrochote no pé Forrochote no pé Não é ostentação não, parceiro Porque mamãe passou a suco em mim Alô mulherada Toma em forrozão Toma em forrozão Agora eu tô curtindo a vida Na vora ostentação Dinheiro aqui é mato Eu sou patrão Eu tô curtindo a vida Porque tenho dinheiro Tão me chamando de filho de fazendeiro Eu tô curtindo a vida Na vora ostentação Dinheiro aqui é mato Eu sou patrão Eu tô curtindo a vida Porque tenho dinheiro Tão me chamando de filho de fazendeiro Mas eu não tenho culpa Se papai tem dinheiro Eu não tenho culpa Se papai é fazendeiro Mas eu não tenho culpa de andar pela cidade E o povo grita, olha o playboy, fazendeiro Mas eu não tenho culpa se papai tem dinheiro Eu não tenho culpa se papai é fazendeiro Mas eu não tenho culpa de andar pela cidade E o povo grita, olha o playboy, fazendeiro Só chegam na balada curtindo de carrão As mina piram, as mina piram O boleto de tequila e o dinheiro tá na mão As mina piram, as mina piram Só chegam na balada curtindo de carrão As mina piram, as mina piram, colito de tequila e o dinheiro tá na mão As mina piram, as mina piram E as mina piram no papai Oi, bora lá jovem, bora sentar comigo meu filho Colito de tequila e umas gatinhas do lado, só Deus pra segurar Agora eu tô curtindo a vida na poral, sentação, dinheiro aqui é mato Eu sou patrão, eu tô curtindo a vida porque tenho dinheiro Tão me chamando de filho de fazendeiro Eu tô curtindo a vida na poral, sentação, dinheiro aqui é mato Eu sou patrão, eu tô curtindo a vida porque tenho dinheiro Tão me chamando de filho de fazendeiro Eu não tenho culpa se papai tem dinheiro Eu não tenho culpa se papai é fazendeiro Mas eu não tenho culpa de andar pela cidade E o povo grita, olha o playboy fazendeiro Eu não tenho culpa se o papai tem dinheiro Eu não tenho culpa se o papai é fazendeiro Mas eu não tenho culpa de andar pela cidade E o povo grita, olha o playboy fazendeiro Você chegou na balada, curtindo de carrão As mina piram, as mina piram Boleto de tequila e o dinheiro tá na mão As mina piram, as mina piram Eu só chego na balada, curtindo de carrão As menas piram, as menas piram Coleto de tequila e o dinheiro tá na mão As menas piram, as menas piram Só chego na balada curtindo de carrão As menas piram, as menas piram Coleto de tequila e o dinheiro tá na mão As menas piram, as menas piram Vem, vem Pode dançar, pode dançar Essa daqui é pra tocar em todos os paredões de som As menas piram Marquinhos, xode no pé Alô moçada, olha o batidão do meu somzão aí Bora o parceiro de esmar Aumenta o som aí mesmo, vai Mais um tiquinho, mais um tiquinho Alô moçada, quando chego no porró Passa o som, levanta-pó E bota o povo pra dançar O sanfoneiro mete o dedo na savona Puxa o fol e sanfoneiro não deixa o arrom parar Alô moçada, quando chego no porró Passa o som, levanta-pó E bota o pohon pra dançar O sanfoneiro mete o dedo na savona Puxa o fol e sanfoneiro não deixa o arrom parar Feça na roça, a gente dança bem colado Agarradinho na patroa, meu compadre Tomou uma doce de cachaça ou três, que tão forró Tá animado e ninguém vai ficar parado Feça na roça, a gente dança bem colado Agarradinho na patroa, meu compadre Tomou uma doce de cachaça ou três, que tão forró Tá animado e ninguém vai ficar parado Alô, alçada, quando eu chego no forró Faço o chão, levanta, pô, eu boto o povo pra dançar O safoneiro mete o dedo na safona Puxa o fole, o safoneiro não deixa o forró parar Alô, alçada, quando eu chego no forró Faço o chão, levanta, pô, eu boto o povo pra dançar O safoneiro mete o dedo na safona Puxa o fole, o safoneiro não deixa o forró parar Marquinhos, chote no pé E pra cantar comigo, meu parceiro leu do forró, brother Deixa comigo, Marquinhos É forró, brother e chote no pé Junto e misturado Pensa na roça, a gente dança bem colado Agarradinho na patroa ou meu compadre Toma uma dose de cachaça ou três, que tão forró Tá animado e ninguém vai ficar parado Pensa na roça, a gente dança bem colado Agarradinho na patroa ou meu compadre Toma uma dose de cachaça ou três, que tão forró Tá animado e ninguém vai ficar parado Alô moçada, quando chego no forró Passa o chão, levanta, pô, eu boto o povo pra dançar O safoneiro mete o dedo na safona Puxa o fole, o safoneiro não deixa o forró parar Alô moçada, quando chego no forró Passa o chão, levanta, pô, eu boto o povo pra dançar O safoneiro mete o dedo na safona Puxa o fole, o safoneiro não deixa o forró parar Valeu meu brother, tamo junto em Missurabê Valeu parceiro, é nóis hein Só no meu tio, só no meu tio Marquinhos, jonde no pé Pra tocar no seu coração Olha que o tempo vai passando E eu aqui a te esperar Aqueles nossos planos Será que vão se acabar? O tempo vai passando E eu aqui a te esperar Aqueles nossos planos Será que vão se acabar? Você não liga, não manda mensagens E quando ligo da caixa postal Meu coração tá sofrendo E se parar é fatal Você não liga, não manda mensagens E quando ligo da caixa postal Meu coração tá sofrendo E se parar é fatal Eu quero te amar Ser tudo o que você sonhou E quando te encontrar Ser teu anjo protetor Eu quero te amar Ser tudo o que você sonhou E quando te encontrar Você é teu anjo protetor Você deixa amor Olha que o tempo vai passando E eu aqui a te esperar Aqueles nossos planos Será que vão se acabar? Será que vão se acabar? O tempo vai passando E eu aqui a te esperar Aqueles nossos planos Será que vão se acabar? Você não liga, não manda mensagens E quando ligo da caixa postal Meu coração tá sofrendo E se parar é fatal Você não liga, não manda mensagens E quando ligo da caixa postal Meu coração tá sofrendo E se parar é fatal Eu quero te amar Ser tudo o que você sonhou E quando te encontrar Ser teu anjo protetor Eu quero te amar Ser tudo o que você sonhou E quando te encontrar Ser teu anjo protetor Só os beck aí, vai! Ser tudo o que você sonhou E quando te encontrar Ser teu anjo protetor Eu quero te amar Ser tudo o que você sonhou Ser tudo o que você sonhou E quando te encontrar Ser teu anjo protetor Ser teu anjo protetor Você deixa amor Sucesso! Pode me chamar do que quiser Pede pinga o cachaceiro Sou porrozinho Eu gosto de tão amei Quando chego meu porró Faço um grande desejo E com os chiquentos Vem loutor Lame no pê Marguinhos Jode no pé E essa daqui vai pra galera Que gosta de beber pinga Pinga do pau dele Sou o César meu irmão Pode dançar Pode dançar Sou porrozeiro Nosso de gastar dinheiro Raparigueiro Fascinado por mulher Uma mulherada Faço o maior Fizeiro 100% o cachaceiro Eu valgo tudo o que elas querem Vou pra gandanha Sobre bufos que congelam E as maniquetes Dançando da QNG Tá tudo tão perfeito Eu vou me acabar Elas provoca pra chamar minha atenção A parra é boa E o porró Não fala não No seu rebolado Eu vou me acabar Pode me chamar no que quiser Pede pinga Cachaceiro Sou porrozeiro E gosto de tão amei Quando chego meu porró Faço um grande friseiro E com os chiquetes As mina cola Pode me chamar no que quiser Pede pinga Cachaceiro Sou porrozeiro E gosto de tão amei Quando chego meu porró Faço um grande friseiro E com os chiquetes Minha cola no meu pé Só não goste de alarme Só não goste de acar E tome gol E tome gol Você é seu irmão Isso é mais do que um chote no pé Vou ó Sou porrozeiro Gosto de gastar dinheiro Raparigueiro Fascinando por mulher Uma mulherada Faço um maior Fiseiro 100% Cachaceiro Pago tudo o que elas querem Vou pra gandaia Só bebo Whisky com gel As pânico Aqui dançando Daquele jeito Tá tudo tão perfeito Eu vou me acabar Elas provocam Pra chamar minha atenção A farra é boa E o forró Não fala não No seu rebolado Eu vou me acabar Pode me chamar do que quiser Pegue pinga Cachaceiro Só porrozeiro Eu vou procurar Eu vou procurar Eu vou procurar Eu vou procurar Igual chicletas vindo cola lá, pode me chamar do que quiser Pega o brinco, cachaceira, sou cozido, me gosto de tomamento Quando chego no forró, grande desejo Igual chicletas vindo cola no meu pé Para passar, véi! Aqui é só no Biu-Diu, só no Biu-Diu Marquinhos, chote no pé Do sertanejo para o forró Bora dar um sapinho agarradinho Quem sabe canta comigo assim, ó Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente E você arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste balançar a minha mente Vai passar ainda, não passou Eu sei que você podia encontrar um homem menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa no passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor E ainda não me chame de meu neve Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu neve Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Marquinhos, Jode no pé Se você podia encontrar um alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa no passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça sobre seu favor E ainda não me chame de meu neve Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu neve Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu neve Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu neve Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Nem com o copo de cachaça A gente esquece aquele apelido carinhãozinho Ah senhor, toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi Com o meu peito gritando te amo Entre ser só teu amigo e não sei nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que tenho aqui Me fala como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da tua boca E não poder um beija lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Olha que é esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Vem! Toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi Com o meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi Com o meu peito gritando te amo Marquinhos Marquinhos Chote no pé Aguenta coração abaixão O barulho da sala E descer só teu amigo e não sei nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que tenho aqui Me fala como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da tua boca E não poder um beija lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Olha que é esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi Com o meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi Com o meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi Com o meu peito gritando te amo Vem, toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com o meu peito gritando te amo Meu parceiro Jorge, lá no Rio dos Mois Mas dá pra tocar aí, meu irmão Marquinhos Eu não sei o que faço para ter você Eu te lisei, vai nas opções Meu coração te chama, sem eu perceber E hoje vivo numa de ilusões E quando a noite chega, eu fico a pensar Tudo que fiz com você, amor Digito uma mensagem, clico em enviar Meu dados móveis, flukeou Não consigo acessar nenhum meu Facebook O WhatsApp ou o Instagram Agora só me resta mesmo te ligar Pra te dizer o quanto é bom te amar Atende, amor Preciso te dizer Atende, amor Não amo o outro, só amo você Atende, amor Preciso te falar Atende, amor Na minha vida Nem eu percebo Nem eu percebo E hoje vivo numa de ilusões E quando a noite chega, eu fico a pensar Tudo que fiz com você, amor Digito uma mensagem, clico em enviar Meu dados móveis, flukeou Não consigo acessar nenhum meu Facebook O WhatsApp ou o Instagram Agora só me resta mesmo te ligar Pra te dizer o quanto é bom te amar Atende, amor Preciso te dizer Atende, amor Não amo o outro, só amo você Não amo o outro, só amo você Atende, amor Preciso te falar Atende, amor Na minha vida, sem você não dá Atende, amor Preciso te dizer Atende, amor Na minha vida, só amo você Atende, amor Preciso te falar Atende, amor Na minha vida, sem você não dá Atende, amor Atende, minha linda Na minha vida, sem você não dá Não dá Olha que roda o copo Roda-se mais uma Gacha só mais Vinga, eu quero é beber Olha que roda o copo Ou não aguenta Bebe leite, amiga Gargantada Se cobergo pra você Marquinhos Chote no pé E essa daqui vai pra galera Da cachaça Rapaziada aqui no Ribeirão de Aré Só no meu dia Só no meu dia Olha se quer beber comigo Tem que aguentar beber Se quer pingar ou cerveja Nós ajeitam pra você Sexta-feira já chegou Eu vou tomar menos No posto de gasolina Na frente do cabaré A mulherada de hoje Já não tá mais escolhendo Bebe tudo o que tu tem Menos Eu tô no veneno Mesa do bar Tudo o que dá Elas toma Se não estraga seus dentes Ou nós toma Veracetona Olha que roda o copo Roda-se mais uma Gacha só mais Vinga, eu quero é beber Olha que roda o copo Ou não aguenta Bebe leite a minha Gargantada Se cobergo pra você Olha que roda o copo Roda-se mais uma Gacha só mais Vinga, eu quero é beber Olha que roda o copo Ou não aguenta Bebe leite a minha Gargantada Se cobergo pra você Olha meu parceiro Se não aguenta Bebe leite Só no meio de Só no meio de Marquinhos Chote no pé Se quer beber Se quer beber comigo Tem que aguentar Bebê Se quer pinga Ou cerveja Mas a checa Pra você Sexta-feira já chegou Eu vou tomar Menopols De gasolina Na frente do cabaré A mulherada A mulherada de hoje Já não tá mais Escolhendo Bebe tudo Que tu der Menos O pé Do veneno Bezado Bato Tudo Que dá Elas Toma Se não Estra Se os dentes Começa Toma Verá Se toma Olha que roda o copo Roda-se mais uma Gachaça Boa E daí Que eu quero É beber Olha que roda o copo Roda Aguita Bebe leite A minha Gaganda Seca Bebo Pra você Olha que roda o copo Roda-se mais uma Gachaça Traz Olha que roda o copo Roda Aguita Bebe leite A minha Gaganda Seca Bebo Pra você Só no dois Pra lá Só no dois Pra cá Marquinhos Jote no pé É novinha É novinha Refazeram Mófilo Vem Esse é Marquinhos Jote no pé Ela chegou Pra fazer um movimento Ela chegou Pra fazer um movimento Pra fora e pra dentro 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 Vem! Ela chegou Pra fazer um movimento Ela chegou Pra fazer um movimento Pra fora e pra dentro Pra fora e pra dentro, pra fora e pra dentro, pra fora e pra dentro Mas quando solta o somo feia, essa novinha não para de rebolar Mas quando solta o somo feia, essa menina começa a dançar Bate novinha com o bumbum no chão, bate novinha e vem mexendo o focozão Bate novinha com o bumbum no chão, bate novinha e vem mexendo o focozão Eu disse bate novinha com o bumbum no chão, bate novinha e vem mexendo o focozão Bate novinha, com o bumbum no chão Bate novinha e vem fazer o movimento Marquinhos, jode no pé Tá bonito, vai, de novo Segura pra ali Ela chegou pra fazer o movimento Ela chegou pra fazer o movimento Ela chegou pra fazer o movimento Mas quando solta o som não feia Essa novinha não para de rebolar Mas quando solta o som não feia Essa menina começa a quicar Bate novinha, com o bumbum no chão Bate novinha e vem mexer no topozão Bate novinha, com o bumbum no chão Bate novinha e vem fazer o movimento Eu disse bate novinha, com o bumbum no chão Bate novinha e vem mexer no topozão Bate novinha, com o bumbum no chão Bate novinha, com o bumbum no chão Bate novinha e vem fazer o movimento Marquinhos, jode no pé Sucesso estoura, meu amor Vamos, galera, as caras, viu? Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Oh, oh Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Oh, oh Eu vou fazer amor com ela Assim Na boca da minha mulher Eu sei que eu não valo nada E hoje vai rolar a briga E quando chegar em casa Depois da briga Chego bem pertinho Ela chamo ela de amor Ela vem me abraçar Aí eu fico todo assim Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Oh, oh Eu vou fazer amor com ela Marquinhos, jode no pé Bora balançar Isso é marquinhos, jode no pé Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Oh, oh Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Oh, oh Eu vou fazer amor com ela Assim Na boca da minha mulher Eu sei que eu não valo nada E hoje vai rolar a briga E quando chegar em casa Depois da briga Chego bem pertinho dela Chamo ela de amor Ela vem me abraçar Aí tá tudo certo Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Oh, oh Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Oh, oh Eu vou fazer amor com ela Quem sabe que anda? Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Oh, oh Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Oh, oh Eu vou fazer amor com ela Simão! E portfólio e sanfonei E todo mundo Sando, 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 sando Marquinhos Estou aqui jogado fora E ela não quer mais me ver Vacilei, fizer na bola Quem eu amo e deu um forra Tô perdido sem você Quem me amava de verdade Se cansou e bateu asas Já tem alguém que te adora Enquanto eu busquei lá fora Porque eu já tinha em casa E de tanta saudade dela Chorrando eu liguei pra ele Pra dizer que tô sofrendo Insistir, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Marquinhos De tanta saudade dela Chorrando eu liguei pra ele Pra dizer que tô sofrendo Insistir, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Marquinhos Jó de no pé Tenho tanta liberdade Outro amor pra mim não serve É como desudicado Quem está do nosso lado Só tem valor Depois que pede E de tanta saudade dela Chorrando eu liguei pra ele Pra dizer que tô sofrendo Insistir, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos 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 Pra dizer que tô sofrendo Insistir, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Para sofrendo Para sofrendo Aô Gilson Neck já tomou uns penhas Tão ouvindo essa moda Segunda coração A paixão Bora cantar sim Ô mulher você não pede Pra eu vender meu gabo não Meu cavalo Esse não abre o nó Perdei minha fazenda Pra eu moro na nossa cidade Ô mulher Cuidado se não te largou Ô mulher me presta tudo viu Menos pra deixar minha vida É na onda da vaquejada também Olha checo o fim de semana Eu vou pra fazenda Bater vaquejada Cerveja gelada O paredão tocando O povo tá dançando E na chuvasqueira O churrasco tá assando Ela pediu Pra mim vender meu gado E ir embora na cidade Mas eu não vou Nem de pequenininho Sou o criador de gado Ô mulher você não pede Pra eu vender meu gado não Meu cavalo Esse não abre o nó Perdei minha fazenda Pra eu morar na cidade Ô mulher Cuidado se não de lá Ô mulher você não pede Pra eu vender meu gado não Meu cavalo Esse não abro mão Tentei minha fazenda Pra eu morar na cidade Ô mulher Cuidado se não te largou Cuidado mulher Se não te largue Ô ô ô ô ô tarda Vai tocar no paredão Bom bom Só poukninho Só poukninho Marginho Chote no pé Chega o fim de semana Eu vou pra fazenda, vai ter paquejada, cerveja gelada O paredão tocando, o povo tá dançando E na churrasqueira o churrasco tá assando Ela pediu pra me vender meu gado e mora na cidade Mas eu não vou, desde pequenininho sou o criador de gado Ô mulher você não pede pra eu vender meu gado não Meu cavalo, desse não abre mão Vem ter minha fazenda pra eu vender meu gado não Meu cavalo, desse não abre mão Vem ter minha fazenda pra eu vender meu gado não Ô mulher, cuida no sino de lá, mulher você não pega e também tem meu gato não Meu caravão, desse não abro mão, vem ter minha fazenda pra ir morar na cidade Ô mulher, cuida no sino de lá, não tô E valeu, amor! Essa vai pra todas, vaqueira, mano do Brasil Marquinhos, chote no pé Aô, bota boa! E essa daqui é de minha autoria, vamo simbora! Dê sim! Onde está, meu grande amor? Foi embora e não voltou Mas ela é uma dorinha, me deixou aqui sozinho, bateu asas e voou Quero tanto te falar Volto e venha me amar Prometo ser diferente Salve esse amor da gente A solidão vai me matar Comigo sim! E se ela não voltar Não sei onde eu vou parar Com tanta solidão Me perdoa, meu amor Eu te peço por favor Eu te amo, paixão Eu te amo, paixão Bota sanfoneiro, meu amor Marquinhos, chote no pé Marquinhos, chote no pé Ela é uma dorinha, me deixou aqui sozinho, bateu asas e voou Quero tanto te falar Quero tanto te falar Me perdoa, meu amor Me perdoa, meu amor Marquinhos, chote no pé Marquinhos, chote no pé Alô galera, eu vou me apresentar Alô galera, eu vou me apresentar Sou um velho sanfoneiro Gosto de fazer piseiro pra galera balançar Alô galera, eu vou me apresentar Alô galera, eu vou me apresentar Sou um velho sanfoneiro Gosto de fazer piseiro pra galera balançar Barra da Gaújo Arrumei uma namorada que ganhou meu coração Mas só que eu tinha uma namorada Alô galera, na beira da Invernada Na beira da Invernada, pertinho do Ribeirão Alô galera, eu vou me apresentar Alô galera, eu vou me apresentar Sou um velho sanfoneiro Gosto de fazer piseiro pra galera balançar Marquinhos, chote no pé Aqui só fica para quem tá cansado E chapada da Gaújo Arrumei uma namorada E ganhou meu coração Mas só que eu tinha uma namorada Na beira da Invernada, pertinho do Ribeirão Dos buraquim, buraquim A galera é animada e gosta do forrozinho Sintiu pequena aldeia e serrando azarado Lugar que eu já passei a noite dançando e tomando gelada Alô galera, eu vou me apresentar Alô galera, eu vou me apresentar Sou um velho sanfoneiro Gosto de fazer piseiro pra galera balançar Alô galera, eu vou me apresentar Alô galera, eu vou me apresentar Sou um velho sanfoneiro Gosto de fazer piseiro pra galera balançar Marquinhos, chote no pé E essa é a galera, eu vou dançar Curte em vão Arrocha em menino Assim Olha morena, essa saia de borda Olha combina com o seu jeito de dançar Cuidado morena, cuidado E desse jeito eu vou me apaixonar Olha cuidado morena, cuidado E desse jeito eu vou me apaixonar Eu tô de olho Nesse teus cabelos Eu tô de olho no seu jeito de dançar Ela remexe, vê que eu tô te olhando Não me olhe desse jeito que eu vou me apaixonar Eu tô de olho nesse teu cabelo Eu tô de olho no seu jeito de dançar Ela remexe, vê que eu tô te olhando Não me olhe desse jeito que eu vou me apaixonar Eu disse dança, moreninha dança Olha que dança com o teu jeito de olhar Ela me olha, vê que eu tô te olhando Não me olhe desse jeito que eu vou me apaixonar Eu disse dança, moreninha dança Olha que dança com o teu jeito de olhar Ela remexe, vê que eu tô te olhando Não me olhe desse jeito que eu vou me apaixonar Marquinhos, jote no pé Olha, morena, essa saia de borda Olha, combina com o teu jeito de dançar Cuidado, morena, cuidado E desse jeito que eu vou me apaixonar E desse jeito que eu vou me apaixonar Eu tô de olho nesse teu cabelo Eu tô de olho no seu jeito de dançar Ela remexe, vê que eu tô te olhando Não me olhe desse jeito que eu vou me apaixonar Eu tô de olho nesse teu cabelo doce Eu tô de olho no teu jeito de dançar Ela remexe, vê que eu tô te olhando Não me olhe desse jeito que eu vou me apaixonar Eu disse dança, moreninha dança Olha que dança, não para de dançar Ela remexe, vê que eu tô te olhando Não me olhe desse jeito que eu vou me apaixonar Eu disse dança, moreninha dança Olha que dança, não para de dançar Ela remexe, vê que eu tô te olhando Não me olhe desse jeito que eu vou me apaixonar Eu disse dança, moreninha dança Olha que dança, não para de dançar Ela remexe, vê que eu tô te olhando Não me olhe desse jeito que eu vou me apaixonar Marquinhos, chote no pé Aô moçada, para laçar mais um arrastapé assim Isso é uma do chote, vem com o erro Eita, meu Deus, mas que forró bom de dançar Eu vou cantar com o solando na botina Daqui só sai quando o dia é carinha Eu vou amanhecer a garra de nessa morena Eita, meu Deus, mas que forró bom de dançar Eu vou cantar com o solando na botina Daqui só sai quando o dia é carinha Eu vou amanhecer a garra de nessa morena Daqui não sai, eu vou pegar o sol com a mão Tá bom demais, tá gostoso esse bailão Daqui não sai, eu vou pegar o sol com a mão Eu vou cantar com o solando na botina Daqui só sai quando o dia é carinha O amanhecer agarradinho nessa morena Eita, meu Deus, mas que fofo de dançar Eu vou acabar com o solado da botina Daqui só sai quando o dia clarear O amanhecer agarradinho nessa morena Marquinhos, chote no pé Eita, meu Deus, mas que fofo de dançar Eu vou acabar com o solado da botina Daqui só sai quando o dia clarear O amanhecer agarradinho nessa morena Eita, meu Deus, mas que fofo de dançar Eu vou acabar com o solado da botina Daqui só sai quando o dia clarear O amanhecer agarradinho nessa morena Daqui não sai eu vou pegar o sol com a mão Apoio demais, tá gostoso esse bailão Daqui não sai eu vou pegar o sol com a mão Apoio demais, tá gostoso esse bailão Daqui não sai eu vou pegar o sol com a mão Apoio demais, tá gostoso esse bailão O sanfoneiro, por favor, segura o fofo Que hoje eu quero tomar gola agarradinho nessa morena O sanfoneiro, por favor, segura o fofo Que hoje eu quero tomar gola agarradinho nessa morena Eita, meu Deus, mas que fofo de dançar Eu vou acabar com o solado da botina Daqui só sai quando o dia clarear O amanhecer agarradinho nessa morena Eita, meu Deus, mas que fofo de dançar Eu vou acabar com o solado da botina Daqui só sai quando o dia clarear O amanhecer agarradinho nessa morena Marquinhos, chode no pé 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.